Vem aprender, vamos brincar Muita arte fazer, é só imaginar O que quiser, você pode inventar Um mundo novo ter, vamos começar Vem, você pode fazer Tudo o que quiser Basta só imaginar Que tudo você pode criar Vem, você pode fazer Tudo o que quiser Basta só imaginar Que tudo você pode criar